Fala galera! Ó, vamos abrir o portão. Domingueira. A gente não tá trabalhando. E vamos dar um rolezão com a nossa gombosa. Já estávamos com saudade dela. Né filho? Que maravilha, ó. Solzão da hora. Vamos arrumar essa. Coisa aqui. Aê. Galera! Semana passada eu comecei a trabalhar. Muito massa, cara. E agora já era, né? Não dá pra gravar mais o vídeo. Teve uma galera aí que mandou. Mandou mensagem e tal. Pra nós gravarmos no final de semana. Outros que mandaram outras mensagens. A gente agradece aí todo mundo que mandou uma mensagem. E com certeza a gente não vai deixar de gravar. Pode demorar um pouquinho mais agora, né? Mas a gente não vai deixar de gravar não. Né filhote? E é isso aí, tá? A gombosa tá massa pra caramba. Ela não quis pegar. A bateria dela tá morta mesmo. Vamos ter que trocar essa bateria. Ó o freio. Ó o freio. Ó o freio. Ó o freio. Deixa eu tirar meu chinelo aqui. Ó. O freio dela tá massa. Bem, agora eu vou levar ela lá pro... Vou levar lá no Carlos lá. Vou deixar ela lá semana toda. O Carlos vai... Vai ir mexendo algumas coisas nela. E daí vai ser... Vamos ver se ele consegue gravar alguma coisa também pra gente ter algum conteúdo pra vocês. Mas a gente vai deixar lá com ele lá. A nossa gaúchinha. Ele disse que pode deixar lá que ele vai arrumando aos pouquinhos. O que der pra ele fazer já tá bom também, né? Tá ajudando mais pra caramba. Tá indo lá pro Carlos. Mas é isso aí. Nossa combosa domingueira. Solzão, Curitiba, massa pra caramba. Ela só tá com um barulhinho estranho agora. Não sei o que que tá acontecendo. Quando chegar lá eu vou ver pro Carlos que barulho é esse. Ó. Tô sentindo um barulhinho nela muito estranho. Não sei o que que é. Se tem alguma coisa só. Tô sentindo um barulhinho que não tá solta. O quê? Ó, vamos sentar direito aí aqui, ó. Vamos, nós vamos por aqui. Vamos passar lá no posto, lá. Colocar uma... Uma gasolina, né? E é isso aí, galera. Acompanha nós aí que nós não vamos desistir, não. Não vamos sumir daqui, não. A gente vai tá por aqui sempre que puder, né? Agora não vai ser sempre que a gente vai poder, mas vamos estar por aqui. Só não abandonar a gente. E hoje o dia tá massa pra caramba. Tá com calor aí, filho? Eu também tô suando pra caramba aqui, ó. Nossa senhora. Eu falei pra tu prender o cabelo, né, cara? Mas não dá nada, não. Nosso volantão daquele jeito, né? Ó. Puxa pra um lado, puxa pro outro. Uhul. Fusca. Ó, um fusca pro terceiro lado. Topzão, hein? Mas todo tá massa fome? Ah, aquilo ali é top pra caramba, né? Ó, vamos mostrar um pouquinho agora a frente aqui, ó. A rua pra vocês. Olha só. Que dia lindo. Hoje tava massa pra ir pra praia. Fazer uma viagem com a nossa composta, se ela tivesse boa. Pena que ela não tá. Falta pouca coisa, hein? Aqui uns dias a gente vai poder viajar com ela. Estamos nessa expectativa, né? Desistir jamais. Jamais. Isso aí, rapaziada. Opa, tem uma enroscada na terceira agora. Mas estamos aí. Estamos na luta. Trabalho lá, show de bola. Já me deram até uma moto já pra eu ficar com a moto. Não preciso ir e voltar de ônibus. Tá da hora. Trabalho aqui segunda a sexta. Se você tivesse que ir e voltar de ônibus. Ah, se eu tivesse que ir e voltar de ônibus ia ser ruim pra caramba. Por quê? Ah, porque você não gosta de andar de ônibus. Eu gosto, né? Ah, então eu sempre posso. Eu não gosto de andar do quê? Gosto de andar de Kombi, de moto, de carro. Eu não gosto de andar muito de ônibus. É. Melhor coisa que tem. Não é. Cheguei aqui no Carlos aqui, galera. A Kombosa dele aqui, ele já tá pintando. Olha a cor que ele vai deixar a dele. Amarelona. Já pintou aqui por dentro. Agora ele vai... Aqui atrás também ele pintou. Olha só. A dele tá da hora. E ó, quem tá aqui do nosso lado aqui é a nossa. Aqui a minha bateria tava um pouco ruim. Não tava segurando o carro. Aí a gente acabou de trocar. Colocamos uma bateria aqui que ele tinha. E aí... Já deu uma segurada. Agora eu vou pegar aqui. Nós vamos trocar ali a... A lanterna que ele tem é a original da Kombi. Aí nós vamos colocar aqui, ó. Ó. Essa lanterna aqui na outra lá, a gente já colocou a original. Agora nessa daqui eu vou tirar essa... Essa daqui, ó. E vou colocar a original também. Deixa eu só segurar aqui pra não cair, né? Pra não dar bem, ó. Se não cai, quebra a nossa... Nosso espelhinho novinho. Aí já era. Aí vai ser o seguinte. Eu vou... Eu vou deixar... Vou deixar a Kombi aqui com ele. Por causa que agora não tem como eu... Não tem como eu ficar aqui ajudando ele, né? Não dá mais. Agora nós... Somos... Registrados. Então... Então não tem como. Daí ele falou, não. Pode deixar aqui que eu vou... Ele vai mexendo. Aos pouquinhos ele vai mexendo. Deixa eu pegar esse outro parafuso aqui. Tá aqui. Ó. Tirei a nossa lanterninha. Deixar ela aqui deitadinha pra não... Não cair. Caiu o parafuso. Parafuso. Tá. Aí o que ele vai fazer aqui ainda? Que nós temos muita coisa pra fazer nessa daqui, né? Mas ele vai fazer a... A parte elétrica, né? Vai mexer na elétrica da... Da nossa Kombi aqui. Ó. Essa daqui, ó. Essa parte aqui ele vai tirar. Essa daqui vai colocar a original da Kombi que ele tem ali. Nem vou mexer aqui pra eu não estragar. Deixar com ele. Mas é isso aí. E a Kombi vai ficar aqui. A nossa Kombosa. A dele. Vai ficar aqui a nossa Kombi a... A semana. Não sei se eu venho na sexta buscar ou se não. Mas a nossa Kombi vai ficar aqui, ó. Nossas duas Kombizinhas ali também. E é isso aí. Vamos deixar aqui pra ele... Pra ele ir mexendo aos pouquinhos nela. Daqui a pouco a gente volta aqui com mais alguma Kombi. Coisa. Se liga aí, hein. Tinha que ter uma canetinha. De pintar? É. Daí eu escrevi. Tá ali, ó. Arrumando os fios do painel. As lâmpadas que estão queimadas. Não sei se tá queimado. O que que tá rolando ali. Mas não tá funcionando. Pisca também não. Isso aí, ó. Olha quem tá aqui. E quem tá atrás. Nossas parceiras aqui andam junto com nós. O que é que é que é que é que... Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse aí. A gente saiu aqui de casa hoje cedo. Demos um rolezão, eu e Augusto. Tava um calor da hora pra caramba. Deixei ele lá na vó dele. Depois fui lá pro Carlos pra gente mexer na Kombi um pouquinho. Deu pra mexer um pouco na parte elétrica. Lá desmontamos. Vocês viram aí que ele desmontou tudo e tal. Foi caçando os fios, separando os fios e tal. Dei uma limpada lá em umas coisas que tinha que limpar dela também. Troquei algumas coisas. E é isso aí. A Kombi vai ficar lá com ele na semana. Ele vai ver o que ele vai conseguir mexer nela e tal. Se ele conseguir mexer é ótimo também. Aos pouquinhos a gente vai fazendo alguma coisa. Agora não tem como eu estar lá com ele todo dia. Só que vai ficar lá pra ele dar uma fuçada na nossa Kombosa lá e tal. E só de nós sair hoje com ela já foi massa pra caramba. O Augusto gosta demais de estar com ela. E eu também gosto pra caramba. Então o negócio é isso aí mesmo. Arrumar ela pra nós poder sair nos finais de semana. Já que não vai dar pra sair agora. Nós rodar com ela no dia de semana, né. Mas pelo menos nos finais de semana aí a gente poder dar uma passeadinha com ela e tal. E já vai estar da hora pra caramba também. Então já deixa o like de vocês aí. Se inscreve no canal. Comenta, compartilha. Ajuda a nós aí e tal. E é isso aí. Tamo junto galera. Um abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.